Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, hoje eu trago pra vocês a gameplay do início de The Last of Us Part 1 Que é nada mais nada menos do que o remake do já conhecido, famigerado The Last of Us E sim gente, é um remake, independente do que de repente você interprete, é um remake, porém entretanto, todavia, nós veremos agora se é um remake que tá bacana ou não A gente vai testar isso na prática agora, vou trazer a série completa pra vocês aqui no canal e também provavelmente vou trazer uma análise técnica de todo o game pra vocês também Beleza? Dito isso galera, vou jogar no modo de desempenho pra gente ter um desempenho em 60 fps Notei aqui que o jogo, ele tem aqui várias opções de acessibilidade, assim como The Last of Us Part 2, né? Então eles colocaram várias opções aqui, incluindo até uma opção de narração, cara, que é bem interessante, vou até baixar os efeitos sonoros aqui Vou deixar o diálogo mais alto, a música um pouquinho mais baixa, ok, pra gravação é sempre bom a gente ter a voz dos personagens mais alta Mas enfim galera, agradeço a equipe da Playstation por ter me fornecido uma chave gratuita de acesso antecipado pra eu trazer conteúdo aqui pra vocês E bora começar a nossa jornada, gente, novo jogo, vou botar... Nossa, até o punitivo já tá liberado o início? Hum, eu vou no normal primeiro, já zerei esse jogo, né, o original, sei lá, umas 10 vezes aproximadamente Tá, tá falando que eu posso mudar de dificuldade a hora que eu quiser, perfeito Eu já joguei o original mais de 10 vezes, né, contando o original e o remaster, que saiu depois Então assim, eu conheço bastante o jogo e segundo a própria Sony, esse jogo aqui ele não mudou nada em relação ao jogo em si, né É mais da parte gráfica e algumas outras pequenas mudanças que a gente vai descobrir aqui E a modelagem dos personagens, enfim, vamos lá Caraca, mano, eita, já deu uma porrada na... Nossa, mano, eita A sala tá diferente Caraca, mano, a gente deram uma mudada... Fala-me sobre isso amanhã Pra melhor, inclusive A dublagem parece ser mesmo Caramba Caramba, iluminação totalmente reformulada Você tá sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Que? É legal, mas eu... Achei que tá parado, não é? Que? Não, não, não Ô, haha Onde arrumou grana pra isso? Drogas Eu vendo drogas pesadas Que bom Pode ajudar na hipoteca, então É, vai sonhando Tá, ó A modelagem do Joel Segue a Luda da Sobras Parte 2 Só que mais jovem, né A versão mais jovem A da Sarah foi... Assim, ela obviamente tá bem parecida com a original Só que eles deram uma feição um pouco mais jovem pra ela, né Em termos de textura, modelagem, iluminação totalmente reformulado Dá pra notar bem facilmente, né O cabelo dela tá bem bacana As vestes, né As roupas E ela tá com um rostinho mais infantil, né O que vai fazer a gente sofrer ainda mais naquela hora E lembrando, gente Isso aqui é um jogo, né O jogo original já saiu há muito tempo Então é questão de história, essas coisas Eu acho que a maioria já sabe Então não tem muito o que ficar escondendo, né Começou a cagada acontecer Cara, eu lembro a primeira vez que eu joguei o original Que eu cheguei nesse lugar Porque o original, assim Ele já era muito à frente do seu tempo O que foi isso? Meu amigo Cara, tá muito da hora, véi Eu tô trazendo o vídeo em 4K60 pra vocês Óbvio que o YouTube, ele dá uma cagada na imagem Mas, mano Tá da hora demais E aqui, ó Só pra mostrar No modo de visualização Mais uma vez, tô jogando o modo desempenho, tá Você tem o modo fidelidade Que diz ali, ó Priorizar a resolução em vez da taxa de quadros Ou seja, ele tenta manter o 4K em 30Hz A meta de 30fps O desempenho Que é o modo que a gente tá jogando pra gravar aqui A resolução e desempenho equilibrados 4K dinâmico Ou seja, se baixar o 4K ele faz upscaling A partir de 1440p Em 60Hz, meta de 60fps Beleza? Então vamos lá A parte de leitura, gente Eu vou colocar na tela Quem quiser Dar uma lida aí Até porque já são textos Iguais, né? A própria Sony falou que vai ser a mesma coisa Em termos de história Então quem quiser Então quem quiser dá aquela pauzinha aí pra ver Ó, tem um reflexo indireto ali dentro da TV Bem interessante, ó Tá vendo? Provavelmente não tem ray tracing, tá, gente? É, provavelmente é aquele space reflection Só que a Naughty Dog Ela capricha muito no space reflection Vamos entrar aqui no banheiro, né? Dar aquela verificada na potoca, obviamente Aumentando a infecção Beleza Aqui já tá acontecendo essa cagada na cidade, né? O reflexo dela lá Da hora demais Mano, o jogo ele tá Assim, é aquele negócio A gente já jogou o original A nossa percepção Ela tem uma coisa estranha, né? Porque eu já estive aqui antes Só que dá pra notar Obviamente que toda a parte de texturas De objetos, né? Não só a textura Porque a textura, gente Muita gente confunde Textura É literalmente a palavra É uma textura Então assim Você vê esse papel de parede É a textura Agora outra coisa São as modelagens Eles mudaram também As modelagens Dos objetos Saca? Você tá aqui? Onde é que você tá? Recebemos relatos De que as vítimas afligidas Com a infecção Mostram sinais de agressão E... Todo mundo tem que sair daqui agora Tem um vazamento de cais Tem uma confusão Acontecendo aqui Eita preula Eles deram uma reduzida Na explosão Essa explosão Era bem grande Tá, vamos descer Tadinha, né mano Pior que com essa feição Mais humana Que ela tá agora Mais jovenzinha Vai dar Nossa, mano Naquela parte Ah, aqui é a foto dela Ali, ó Que eu... Ah não, não é essa foto Não É essa foto? Não sei Não, não é essa não Mas enfim Cadê o Playstation? Tinha um Playstation aqui L3 Pra dar aquela olhada Beleza É, eu noto bastante Em termos de iluminação A iluminação mudou bastante Ó, tem um reflexozinho Dela ali Bacana A vegetação lá fora Tá bem diferente Claro, né gente Eu não vou lembrar tudo também Porque o meu cérebro Não é um computador Mas Tô tentando Tá, vou voltar pra casa Mais tarde Beleza Espero que a dublagem Esteja sem aqueles Problemas de áudio, né Que as vezes a dublagem Fica muito baixa Vamos ver Tomara Que eles tenham Resolvido isso Caraca A iluminação mudou Totalmente Caraca 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 Mudou bastante Tipo assim A cena é igual Mas eu digo assim Em termos de visual Mudou muito Não tome aí Jovem Jovem tome Cabelinho dela Que da hora Tá vendo o detalhe Dos fios ali Meio frisados Assim Tô bem Tchau Nossa Tá muito da hora É aquele negócio Vai ser o mesmo jogo Com algumas pequenas mudanças Só que com gráfico Muito melhor Atualizado Há pouco Há pouco A pouco o locutor Não calava a boca Disseram pra um dia Ele disse O exército está bloqueando as estradas Não dá pra chegar em Travis County Então temos que sair daqui Pega 71 71 Vai pra lá Disseram quantos morreram? Acho que muitos Encontrei uma família toda desfigurada em casa Bizarro né Tipo o início desse jogo Ele tem uma cadência Muito da hora A Noridog Ela sabe criar muito Essa coisa de De te envolver Nossa mudou Essa cena Que mudou muito Essa cena Que mudou muito Ah com certeza Estamos doentes Não Claro que não Como sabemos Disseram que são só as pessoas da cidade Jimmy não trabalhou na cidade? É ele trabalhou Estamos bem Confia em mim Certo Vamos ver o que precisa O que você está fazendo? Dirije Eles têm um filho de ouro Nós também Nós temos espaço Dirije Tommy Fico pensando E se eles tivessem pego Essa família Será que teria mudado Alguma coisa? Estranho né Foi feito borboleta A iluminação Cara Já dá uma dinâmica Assim Uma imersão De ambientação De outro nível Saco Aquele reflexo Da luz Em volta Do cabelo Dela Ali Deles Assim Caramba Eita E essa decisão De entrar Nossa Muita coisa Podia ter mudado Nesse início Muita coisa Podia ter mudado Nesse início Dependendo Das ações Deles Pai Pai Ei 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 Se afaste Querida Se afaste Olha Eu estou bem Eu não tenho Algumas gordanças Dos ângulos De câmera Em algumas cenas Tipo assim Eles preservaram A maioria Mas Eu era fotógrafo Então eu manjo bem De fotografia E ângulos Caraca Eu estava doido Para ver Essa parte Aqui Porque Essa parte Ela tem muita Coisa acontecendo Ao mesmo tempo Eu estou com medo Fecha os olhos Meu amor Eita Sai da frente Mulher Dá licença Eita 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 Nossa A mamãe Mudou muito Visualmente Falando Caraca Meu brother Caraca Tá levando Raccoon City Isso aqui Caraca Para cá Para cá Eu sei Mano Ei Foi eu que dei Ideia Nossa Tá da hora Demais Nossa Tá muito Da hora Estamos quase lá Estamos passando Pelo Continua Encontra mais saída Anda Vai Pra rodovinha Vai Eu consigo fugir Tio Tommy Encontro você Lá Rápido Nossa O Tommy Tá jovenzão Caraca Que da hora Que da hora Eles estão chegando Perto Pai Aqui a subidinha Tá tudo bem querida Estamos seguros Aí Precisamos de ajuda Por favor É a minha filha Acho que quebrou a perna Tá aí Ok Não estamos Doentes Tem alguns civis No perímetro externo O que devo fazer Papai E o tio Tommy Deixa você num lugar seguro E volto pra pegar ele Tá Senhor Tem uma garotinha Mas Sim senhor Olha amigo Passamos pelo inferno Só precisamos Olha o rostinho dela Caraca Essa cena Eu só não sei Como é que o cara Não atingiu ele Ok Mexe as mãos querida Eu sei querida Eu sei Escuta Eu sei que isso dói Você vai ficar bem Fica comigo Nossa Eu vou pegar você Eu sei querida Eu sei que dói Nossa As expressões dela Eu sei querida Eu sei Caraca Os caras fizeram Muito bem feito Essa cena Você tá maluco Não faz isso comigo Querida Não faz isso comigo Caraca Não 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 Por favor Meu Deus Por favor Por favor Não Não faça isso Meu Deus Por favor Caraca mano Essa cena Ela já é Pesadíssima Por si só No original O número de mortes Confirmadas Passou de 200 O governador Declarou o estado De emergência Restringindo as viagens Sem corpos Sem corpos alinhados Nas ruas O pânico se espalhou Após o vazamento De um relatório Da Organização Mundial Da Saúde Mostrando que os últimos Testes com vacina Tinham falhado Sem os burocratas No poder Podemos finalmente Adotar medidas necessárias Para proteger Nossos cidadãos Um grupo chamado Vagalumes Alegou responsabilidade Pelos dois ataques O estatuto público Deles pede o retorno De todos os ramos Do governo Eu gosto muito do jogo Original Sabe Com certeza Eu vou gostar desse Não tem como não gostar O mesmo jogo Só que com visual Muito melhor Né Atualizado Se ele estiver perdido Na escuridão Procure a luz Acredite nos vagalumes Carbuloso Verão Primeira vez Que eu vi isso aí No original 20 anos depois Eu falei Mano Como assim 20 anos depois Os caras erraram É 2 anos depois Mano É 20 mesmo O de hoje É um senhor Tô indo Como foi a sua manhã? Apesa aí Quer um? Goró Não, eu não Quero não Tem uma notícia Interessante pra você Onde você estava, Tess? Distrito de West End Tínhamos uma entrega pra fazer Nós Nós tínhamos uma entrega Bom Você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar Deu merda no negócio E o cliente fugiu com as pílulas É isso? Não deu problema nenhum no negócio Tem cartão de comida Pra alguns meses Fácil Quer explicar isso aí? Eu estava voltando pra cá E fui atacada por dois babacas Tá bom? Eles acertaram alguns socos Mas Olha, eu consegui Me dá isso aqui Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés Não interessa a eles O que interessa É que o maldito Robert Mandou eles O nosso Robert Ele sabe que estamos atrás dele Ele acha que vai nos pegar primeiro Aquele filho da puta é esperto Não Não é tão esperto Sei onde tá escondido Sabe nada Armazém antigo na área 5 Mas não sei por quanto tempo Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora A testa mais condizente com a idade, né? Se eu não me engano Ela é na casa dos 40 pra 50 anos É... Eu falo mais humanizado, né? Porque assim O aspecto de jogos antigos Por mais que o The Last Seja a frente do seu tempo na época Ainda assim tinha aquele aspecto Um pouco mais bonecão, né? Agora eles estão muito mais humanos Isso assim Bem da hora É, aqui mudou pra caceta, mano Iluminação, texto Toda essa parte visual Realmente mudou muito Agora, a única coisa que poderia rolar Na real, assim Tipo Eu não vou falar Exatamente Quanto que deveria ser o jogo Mas eu acho que poderia ser um pouco mais barato Que é full price, né? Porque assim Tudo bem Isso aqui Porque tem gente que acha que o jogo Assim Só porque o visual mudou E talvez outros elementos não É só o cara clicar o dedo e fazer Não, gente Isso aqui, assim Pode ter certeza Que deu uma trabalheira do caramba Pra fazer E assim Não é um jogo também Pra ser vendido a um preço muito baixo Mas com certeza também Eu acho que era pra ser um jogo Não vendido a full price, tá? É... Porque em termos de enredo Né? Essas coisas já foram feitas A parte estrutural Né? Arquitetura Essas coisas O mapa do jogo Também já foi elaborado Há muito tempo A própria dublagem Pelo menos aqui em português Me parece ser a mesma Então por esses custos Reduzidos na produção Por mais que ainda seja Uma grande produção Isso aí a gente não Tem dúvida Acho que poderia ser Um pouco mais barato sim Né? Tipo assim Eles tentarem Relevar essa situação De já ter Já reutilizar Algumas coisas Né? Alguns aspectos Por mais que o jogo Foi refeito Alguns aspectos Eita Vamos ver essa cena aqui Poderia ser um pouco Mais barato Eu só não lembro No original quais que estavam aqui Acho que é o terceiro Se não me engano A movimentação Dos caras Estão bem melhores Bem mais natural Não sei se também É por causa da modelagem Eita Bom Vambora Tessa Agora sim Eu não gosto de precificar Falar tipo assim Ah isso vale tanto Ou isso vale tanto Porque Eu não gosto de botar preço No trabalho dos outros Entendeu? Então assim Sei lá O cara vai fazer uma pintura aqui Ele falar Eu cobro tanto Pra mim é o que vale Ele tá dizendo o que vale Entendeu? Eu posso até contestar Assim e tal Mas eu não gosto de precificar O trabalho dos outros Mas Assim É isso Na minha opinião Poderia ser mais barato Por conta desses aspectos Que eu citei Mas Com certeza É bem óbvio Que o jogo Ele Teve uma Eles realmente Refizeram Toda a parte Visual Quero ver a gameplay Na hora do combate Eu acho que ele não deve ter mudado Nada ou quase nada Identidades Identidades Agora sim O que vão fazer aqui? Tirei uma folga Pra ver um amigo Certo Podem passar Valeu Eu quase não uso essa meia volta Nesse jogo Todos os civis devem sair dos arredores Imediatamente Eu acho que teve O irmão O irmão O ou 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 Vacilão Mané Todos os civis devem sair dos arredores Imediatamente Dá a curinha aí Tess É a dublagem por enquanto Me parece que tá meio baixa Cachinho Eles vão fechar todos os postos de controle Vamos ter que dar volta por fora Fora do muro? Podemos esquecer o Robert Ei Tess Você viu isso? Eu estava lá Como tá o tunil do leste? Tá limpo Acabei de passar por lá Sem patrulhas Onde você vai? Visitar o Robert Você também? Quem mais procura ele? Ah Marlene Ela tem feito perguntas tentando encontrá-lo Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou pra ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja Estranca da fedra Mandou bem Não se mete em problemas, os militares já vão entrar em ação É, a gente se vê Olha meu parceiro Vamos nessa Marlene procurando o Robert? O que acha disso? Não gostei, é melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes É, os objetos A disposição dos objetos está bem diferente também Essa dublagem me cariocada ali Eu não lembrava não, estão calmas Eu não lembrava que era assim não Será que eles mudaram algumas coisas? Eu não estou percebendo Acho que não, hein Faz um tempo que eu não jogo o original também, gente Eu não vou lembrar de tudo Vamos com calma lá fora Se vocês forem lembrando, vamos comentando aí, tá? Caraca, tá muito da hora, velho Tipo, é aquele negócio, né, mano? É, é um jogo que pra quem gostou do original Provavelmente vai querer jogar Aí que é o papo, né? Se você Não jogou Tipo assim, vai ser o seu primeiro jogo Vai ser a sua primeira vez com esse jogo Aí vai ser uma sensação muito doida Isso aí, Tex Dá um empurrão Tá Recarreguei aqui Vamos ver Tá pronto? Sim, senhora Vamos ver se a Tex Continua marombada Vamos Cara, todo jogo da Noralidade Eles fazem isso assim Uma pessoa puxar a outra De baixo pra cima Mano, o jogo deve ter uns 90kg Impossível fazer isso Mas tudo bem, é um jogo, né? A gente dá um desconto, velho Vamos Deixa comigo Vamos ver essa área externa aqui Essa área externa tá curiosa Só dar uma olhada pra cá E assim, gente Eu vou Ah, eu tenho um diálogo aqui Olha, você vai me obrigar a sair Pra fazer o diálogo, né, Tex? Tá de sacanagem Caraca, mano Nossa, mano Essa área externa tá muito diferente Vegetação tá 100% diferente Ó, os carros eles lembram muito do The Last Part 2 Até a textura das folhas e tal O que é bem bacana, né? O que é ótimo, na verdade Tá aqui, filho Ela deve estar aqui em algum lugar Ótimo, traz pra cá Primeiro as damas Dama Você deve estar pensando em outra pessoa Tudo é relativo Por aqui Ó, inicialmente de movimentação, gente Parece a mesma A única coisa que eu tô sentindo Que parece que o Joel tá um pouco mais pesado Não sei se é porque assim Eu tô com mais o The Last Part 2 na cabeça Que a L é levinha, né? Tipo assim, ela se movimenta super rápido Eu tô achando o Joel pesadão Pegar aqui essa paradinha Ah, é o que eu tava falando? Eu vou vasculhar bem o cenário Mas assim, eu não vou pegar 100% Nem vou ficar assim muito vasculhando Até porque é um jogo que eu falei Já zerei várias vezes É, peraí No The Last 1 Ele não pegava as coisas assim na mão, não? Pegava? Não Pegava, não Acho que isso foi uma feature do The Last 2, não foi? Ah, essas mãos tinha aqui, mano? Robert Trevor É uma galera que ficou aqui, parece, ó É, eu não lembro de ter esses detalhes aqui, não, mano Ó Caroline É um lugar que a galera ficou aqui, ó Os vagalumes, tá vendo? Sinceramente, podia até ter, mas eu não lembro É, a iluminação eu acho Acho que é o ponto mais alto da parada, mano A iluminação dá uma imersão muito maior Vamos ver os esporos É, os esporos seguem também o mesmo estilo do 2 Aquele esporo bem fininho, ó Ih, aqui, ó Calaca É melhor ficar nos olhos e ouvidos abertos Que da hora Nossa, mano, a ambientação tá muito absurda Deixa eu ver esse cara aqui Caraca, mano Outra coisa que eu acho bem engraçada também, mano É assim, tipo O próprio Resident Evil 4 remake O The Last Outros remakes que vem saindo Eu vejo muita gente falando assim Ai Pra quê? Não precisava Aí quando o jogo sai O cara corre pra jogar Nossa Eu acho bem engraçado isso Eu acho que é o seguinte Meu querido Vou te ajudar Pronto Ele que tava pedindo, gente Tirar o sofrimento do infeliz Tá Cara, tá brutal, hein Já vi ali que o YouTube vai curtir bastante O YouTube Por favor Vamos manter aí a monetização É só arte Jogo Ficção Tá bom? Vamos manter a monetização aí, YouTube Mas, enfim O que eu tava falando É assim Cara Se você acha que o original é o suficiente Joga o original, irmão Não tem problema Ele vai continuar lá pra você Entendeu? Se você acha Que tá caro E realmente tá caro Né Espera um pouco Né Ou reclama, né Eu... Porque assim O que acontece? Eu acho que deve reclamar sim Se você acha que a parada não tá do jeito que você quer Você deve reclamar Mas, tipo assim Não reclamar Com quem não tem nada a ver Tá ligado? Tipo assim Você vai lá no meu canal Ou vai Sei lá No Twitter E reclama pra ninguém Mano Marca A empresa que você quer Saca? Fala com eles no SAC No serviço de atendimento ao cliente Reclama mesmo Tem que reclamar mesmo Só que Tipo assim Se você acha que não é necessário Você não quer jogar Sabe? Tipo Ah não Pra mim O outro é o suficiente Joga o outro de boa Se você acha que tá caro Reclama Se os caras não abaixar o preço Espera um pouco Joga numa promoção Provavelmente isso aqui vai entrar em promoção rapidinho Mas Tipo assim Essa pira que a galera tem De falar que o remake não é necessário Que não sei o que Que não sei o que é lá Que não dá pra jogar o remake Que não sei o que é lá Não sei o que Mano Só não jogar É isso aí Os bichos tão bem diferentão também Cara Mano Muito da hora A brutalidade que a Noddog bota nisso aqui É cabulosa Ih os baratos Os baratão Baratão com escudo Tô cheio O jogo Aqui Tem só uns itenzinhos Muniçãozinha pra nós Só isso? Respiração pesada do Jovell Dentro da máscara Tá Vambora Vamos sair daqui Vai Vamos sair Vamos sair fora daqui Com o sol entrando ali Vamos aqui Eu acho que tem uma paradinha Impressão minha Eu dei a volta Não Não dei não Tá cheio Tem mais um textinho aqui Vou deixar na tela Pra quem quiser ler Beleza E outra Às vezes a pessoa fala assim Mas o remake atrapalha No desenvolvimento de outro jogo Da empresa Cara Atrapalha nada Esses caras tem Sei lá Três mil funcionários Saca Não é porque eles estão fazendo O que pode acontecer sim Atrasar um pouquinho Por causa do Da programação De lançamento Eles não vão anunciar Tipo dois Três jogos juntos Mas isso não quer dizer Que eles estão sendo Desenvolvidos juntos Tá ligado É a dublagem Eu ainda estou sentindo Que tem uns trechos baixos Vamos ver mais pra frente Eu sei que tem uma opção Aqui Se liga só Tem uma opção Aqui Amplitude dinâmica Amplitude dinâmica Maiores Calma aí Amplitudes dinâmicas Maiores Tem mais diferença De volume Entre os sons baixos E os altos Amplitudes dinâmicas Menores tem menos Eu deixei no automático Tá Porque eu não sei Se isso vai dar Uma discrepância maior Na hora dos tiros E tal Então eu deixei no automático Pode ser que isso mude Alguma coisa também Eu não vou poder testar agora Embaixo acho que não tem nada Na verdade tem uma passagem Ali pra Tá, mas vamos lá Vamos descer ali Pra pegar A tauba Vocês tem algum amigo Que fala tauba? Uhul Talba Largata Bicicreta Aqui, passa ela pra mim Aí É meio pesada Acho que eu aguento Ok Eu tava notando Que a vegetação Ela assim Por mais que ela seja Estamos perto Diferente do Remasterizado Ela também não é igual A do The Last of Us Part 2 Por quê? Porque Em termos de bioma De biodiversidade Eles estão em outra área Aqui, né Então eles não podem usar As mesmas plantas Algumas até podem Mas eu tô com a vida cheia Aquilo ali é vida Pelo menos no original era Os itens também Parecem os mesmos Quieto Opa Munição Quero De grátis Assim No molinho Quero demais Ô moleque Deixa eu ver o moleque Charlie Brauzinho Sem soldados Nenhum dos homens Do Robert Caraca O moleque Tá seco No cartãozinho Mané Sabe que ele Tá nos esperando Vai deixar Mais interessante Tô pronto Vamos Só dar uma olhadinha Aqui Tipo esses lixos Assim do jeito Que tem aqui Mano Tá bem diferente Eu lembro que tinha Umas maçarocas De coisa assim Mas Era Muito Muito mais simples Deixa eu ver os ratos Aqui Churrasquinho de rato Estamos famintos Espera um pouco O próximo lote Está chegando Calma aí Meu parceiro Caraca Os caras Estão fritando Rato Irmão E aí Beleza Com qualidade Desculpa Cara Esses cachorros Estão reservados Vendi todos Em menos de uma hora Tente na semana Você vendeu Para o tal de Abby Não né Beleza E aí Vai ficar me encarando Mesmo Com esse porrete Aí mano Tu me conhece Meu parceiro É Cara O cara Está em um apocalipse Onde todo mundo Está Morrendo O cara Briga Está em um apocalipse Ah desculpa Não percebi Que estavam juntos Pode ver Isso é meu dinheiro Seu filho da puta Cuidado Não deixa eu pegar você Vamos Bate mais forte Levanta 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 O que é esse Está da hora Mano Ambientação Principalmente Assim Todo o conjunto De ambientação E aí Olha A zebra Mole Olha a girafa Tinha essa garotinha Com essa girafinha Aqui Porque a girafa É um bagulho emblemático Nesse jogo Aí Olha quem está aí Marlene Isso Isso Parei para eu ver A fofoca A mulher me olhou torto Viu Caraca Viu a bike Cheia de lixo Procuro o Robert Ele passou aqui? Faz meia hora Ele voltou para o cais Está lá agora Agora ferrou Deixa a gente passar Se vocês têm amor à vida Vão dar meia volta e voltar A gente não quer nada com você A gente quer o Robert Você não precisa fazer isso Dêem a volta E saiam agora Eu não vou a lugar algum Sem o Robert Vadia Vou esmagar sua cabeça Se você não der a volta E sai daqui Ai que droga Caraca Meteu no balaço Sangue frio Vamos lá Cadê a cabecinha Cabecinha Vai Tess Atira Vou flanquear Vou flanquear Atira Tess Atira Tess Tô confiando em tudo Tess Atira Tess Atira Tess Tess Atira Tess Valeu Tess Tá já notei algumas coisas aqui Eu senti o balanço da arma Bem grande Não lembro de ser tanto assim Como ele conseguiu todos esses caras Caraca Tá brutal o negócio E eu notei que a Tess demorou um pouquinho a agir Mais do que normalmente ela age Eu fazia bem essa tática de virar E ela atirar Ela tava um pouquinho mais Eu sei que a Naughty Dog falou que a IA dos inimigos mudou E a IA dos personagens aliados também mudou Vamos ver como isso realmente vai afetar a gameplay né Eu já zerei esse jogo aqui só na porrada gente Tem vídeo no canal Vou deixar um card aqui Eu zerei o jogo inteiro só na pancada Sem usar arma de fogo Então assim Eu manjava bastante da IA dos inimigos É claro que eu já esqueci muito né Não vou lembrar de tudo Mas eu vou notar as diferenças aqui sim Provavelmente Acertou Vamos ter aceitado esse trabalho Não tivemos escolha Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro Vai Tess Pega, 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 pega Pode pegar Vamos ver como é que tá a execução Animação de execução Lembra bastante do The Last 2 Parte 2 né Tá Vamos ter dois aqui Vamos ver como é que eles estão de movimentação Tá, Tess já tá se movimentando ali Vamos ver Deixa eu dar uma observada Tá Porque ele dali vai virar Daqui a pouco Mas vou pegar isso aqui mesmo assim Pega aí Tess Não pegou Vamos ver se ela vai dar uma moralzinha agora Pera aí Ele saiu do lugar Ele meio que manjou Ele meio que manjou É mano Tá diferente mesmo Tá diferente mesmo Ele fez um Tanto a Tess quanto ele Ele fizeram uma parada bem atípica Tipo assim Ele fez uma leitura De que eu ia Investir nele Ele viu a situação Correu A Tess não atacou ele A Tess não atacou ele E aí ele Já veio pra cima ali Agora pergunta aí Eu tava com a lanterna acesa? Não lembro Deixa eu apagar a lanterna Tá quase na hora do toque de escolher Mas e o Robert? Com quem ele vai se esconder hoje? O cara é paranoico demais Pra ficar aqui sozinho Sei lá Vamos falar com os outros E ter alguma ideia Tá Aqui a gente tem várias possibilidades Esse trecho inteiro aqui Dá pra você passar sem ser visto Esse trecho inteiro aqui Você consegue passar sem Sem ser notado Você pode arrumar aquela treta federal Com todo mundo Vem cá meu parceiro Podemos acertar o caramba meu parceiro Podemos acertar o caramba meu parceiro As expressões estão da hora mano Vamos ver se tem algo aqui Nada Deixa eu subir aqui Nossa o cara tá paradinho Viu mano Não aparece no No modo furtivo Tô calmo Tô calmo não irmão Tô calmo não Tô nada calmo E assim Lembrando que eu tô jogando no modo normal Eu já zerei o jogo original Em todos os modos de dificuldade Incluindo o punitivo Mas pra aqueles que Gostam de Pega logo Ih o cara tá vendo mano Eu pegando a parada O cara viu Não não viu não Nossa mas ele tava Ele tava no esquema ali mano Entra Entra Ele viu Tá E assim que ele viu A tese já Já foi daquele jeito Pra cima já mano Vamos ver como é que eles estão na mira Aqui está ele Atrás da porta É Ó A mira do Joel Tá balançando Mas muito amigo Mas muito Não é pouco não Vai Tese Vamos ver se ela acerta Tá vivo ainda Ih Ih Entrou no modo finalização Ih ele voltou Ele voltou mano Viu Ele ia se render E ele voltou Vagabundo Ah Devíamos ter trazido mais gente Nós somos atrasarinhos É Tem razão Tá Peguei um kitzão Maneiro Tô indo Não E aí tem aqueles caras Que sempre comentam assim Ah Joga no punitivo Cara Isso aqui é uma série Tá ligado A gente O youtube Ele já não tá bom pra série O punitivo Ele acaba demorando mais É uma parada Assim com mais calma A galera também Não vai assistir Tanto assim Tipo Porque não é um jogo É Novo né Assim Tudo novo Mas Cara Não vale a pena Tá ligado Tô muito curioso pra ver algumas partes assim Em termos de visual Saca E a jogabilidade eu já senti que mudou Mas não é muita coisa não Tá É bem Sutil Assim É mais na IA Que é inteligência artificial Tá Vamos dar uma olhada aqui Isso aqui Isso aqui tinha aqui Mano Kit de cura ali Onde rato Mano Não lembro que tinha aquele kit de cura ali não Posso estar equivocado Mesmo se for e daí Tô falando O problema já era Melhor pensarmos em uma estratégia de saída Você tá louco Sair dos muros é suicídio Os outros contrabandistas saem O que você acha que vai acontecer aqui Quando acabarem o suprimento Eu ainda prefiro arriscar aqui Tá pra frente, Joe Nossa, ele demorou muito pra Ele demorou muito pra puxar o cara Muito, 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 muito Tá, mas não foi o suficiente pro cara me ver Beleza O The Last, mano Na maioria das áreas Se você for no stealthzão mesmo Você consegue passar sem ser visto Ah, eles ainda dão aquela viradinha, mané Eles ainda dão aquela viradinha Caraca, não morreu? Caraca Eu tô sem nada na mão? Ah, mané Cara, o jogo Ele tá com umas manhas interessantes, mano Ele seguiu muita coisa do outro Do original Tipo assim Em termos de movimentação ali Mas eles fizeram umas manhas Diferentes ali, mano O que vai ser da hora Pra gente Ó, ó Você viu ele virando? Você viu ele virando? Caraca Mano, eu jurava que eu tava com uma garrafa na mão, mano Ó, a testa tá indo pra cima Errou tiro Maluca Tá maluca Tá atirando a loucura Tá Eu jurava que eu tava com a garrafa ali naquela hora, mano Deixa eu pegar esse porrete aqui que tá novo Oh, peraí Esse porrete tá novo Ah, peraí Tinha uma munição aqui Não tinha agora? Tinha não? Ué, juro que eu tinha visto a munição aqui A área de docas Eu lembro que a Nori Dog tinha postado um tweet Se eu não me engano Mostrando A diferença A água, né Bem diferente e tal Ambientação geral Tá, vamos lá Vamos atrás do Robert Agora eu tenho uma garrafa Vai ter mais um cara aqui, mano Se eu não me engano Vai ter mais um Ah não, ele foi pra lá Robert? É um burrão Essa parte de correr atrás dele Eu sempre me dou mal, mano Eu sempre erro os caminhos Eu sempre erro os caminhos aqui Vamos ver se eles mudaram Será que eles mudaram? Não, é aqui Acertei Essa vez eu acertei Eu acho que é igual Oi, Robert Tess Joel Sem ressentimentos, tá? É um bunda mole, né? Tudo bem Droga Sentimos sua falta Olha, não sei o que vocês ouviram Mas não é verdade Só quero dizer isso As armas Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas É complicado Tá bom? Olha, me escutem Eu, eu tenho Ah, merda Ai, para Para, 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 para Para de se contorcer Estava dizendo Eu vendi elas Como é que é? Eu não tinha escolha Eu tinha uma dívida Você nos deve Você apostou no cavalo errado Só preciso de mais tempo Me dá uma semana Olha, eu até podia fazer isso Se você não tivesse tentado me matar Olha, não é que Quem tá com as armas? Não posso Me dê alguns dias Desgraçado Quem tá com as armas? Alguns dias, não Os vagalumes Eu devia aos vagalumes O quê? Olha Quase todos estão mortos Podemos Entrar lá E acabar com eles E pegar as armas O quê que você acha? Qual é? Que se dane os vagalumes Vamos pegar eles Essa é uma ideia idiota Caraca, os caras não brincam não, mano Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta Como? Sei lá A gente explica pra eles Olha, vamos procurar um vagalume Você não vai ter que ir muito longe Marlene Aí está A rainha vagalume Por que está aqui? Negócios Você não parece bem Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo As armas que ele te deu Não eram dele Quero elas de volta Não funciona assim, Tess Ah, são sim Eu paguei por essas armas Quer de volta? Vai ter que merecer De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida Preciso tirar uma coisa da cidade Fazem isso? Uma coisa E devolvo suas armas E mais Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei Os militares estão acabando com vocês É, você tem razão Vou mostrar as armas Tenho que sair Como vai ser? Eu quero ver as armas Siga-me As expressões faciais Ele melhora a Temos que sair daqui O clima da cena A ideia da cena 200% A quinta série bateu em mim Quando ela falou de caminho Não vou falar o que é Quem sabe Comenta aí Ai, ai, ai Tá sério Não sai da gente Né, mano Caraca Caraca Ah, ali o prédio tombado Eita Olha o prédio tombado ali Caramba Essa é a sua gente? O que sobrou deles? Por que acham que eu pedi ajuda de vocês? Por aqui Ainda funciona o esquema de deixar apertado e pegar tudo Que eu esqueço sempre Às vezes eu vou pegando de um a um Mas Quando eu lembro Tipo, lembrei agora de testar ali Funciona Tipo, você deixa apertado o botão Ele pega tudo que tá no alcance Assim de uma vez Ajuda, pô Claro Ei, como é que você tá? Vou sobreviver Mano, tá muito detalhado assim Eu sou É porque assim É o que eu falei, né Pro YouTube a gente não pode também ir muito lento Porque não dá Mas assim Eu sou um cara bem detalhista Eu gosto de olhar as paradas e tal Texturas Como que eles refizeram E assim Tá muito da hora, mano Marca de água Assim como se tivesse vazado a água aqui Por um longo período de tempo Enferrujadas Pichações ali A vegetação crescendo Show de bola, mano Deixa eu só ver se a gravação tá ok aqui, gente Tá Deixa eu ver de novo, peraí Eu vi, mas não vi Pronto, tá ok Não gostei Não gostei dessas chances Podemos passar sem nos verem Mesmo que não seja o seu estilo Vamos ver o que acontece Vamos continuar Eu preciso de um segundo PC, mano Gravar em 4K Essas paradas assim É muito pesado Então eu tenho que constantemente ficar observando Ver se a gravação tá legal Esse trecho aqui eu lembro que eu passava por aqui Por dentro Preciso sim, amigão Eles botaram muitos rostos novos também, né Tipo assim, ó Eles botaram Eita, foi isso? Ei, vocês são do Team Tijolo ou do Team Garrafa? Eu sou mais Tijolo, mano Eu me sinto mais à vontade Quando eu tô de tijolo na mão Continuar aqui por fora A garrafa eu tenho uma impressão Que ela é melhor pra você chamar atenção assim Mas na real eu acho que os dois tem o mesmo efeito, cara Idêntico o mesmo efeito Tá, apaguei mais um Deixou alguma coisa aí pra mim, mano? Ué, parece que tinha um negócio no chão ali Vira não, meu parceiro Como é que tá o brother lá? Tá pra lá? Vou tentar te puxar, vamos ver Vamos ver se vai dar tempo Andar de frente geralmente é um pouquinho mais rápido, tá? Por isso que eu viro de frente pra correr assim É pouca coisa, mas é um pouquinho mais rápido geralmente Uepa Só um chapéuzinho do brother ali, ó Esse no original ele vai e desce, ele volta Ah, e eu tô sentindo bastante também a atuação do Dual Sense, tá? Eu não comentei isso, mas Eu tô sentindo bastante ao mirar, ao atirar, a fazer as coisas aqui É porque eu meio que me acostumei com o Dual Sense, né? Os últimos jogos todos da Playstation, assim Eles usam bastante as features do Dual Sense Então eu meio que me acostumei Pra mim já é um negócio meio normal Mas eu tô sentindo bastante Ah, o feedback tátil A parte de resistência dos gatilhos também Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui Não Tô indo correndo, vamos ver se o cara vai me ouvir Aqui eu não lembro onde é que ele fica Ele já tá lá embaixo Eu acho que ele vai virar antes de eu chegar lá Provavelmente Qualquer coisa eu dou uma porretada na cara dele Não, não consegui Beleza Como era o último, ele finalizou diferente, viu? Mesmo tendo utilizado o botão de sufocamento ali Ele fez uma finalização diferente Bacana Aonde estamos indo, Marlene? Por aqui Tá perto agora Aonde estamos indo? Por aqui Eu quero saber o lugar, Marlene Olha, isso aqui que eu falei Space reflection não é ray tracing Tá vendo? Tanto que se você mudar o ângulo aqui Ele some Mas a Naughty Dog, eles capricham bastante no space reflection Pra fazer bem fidedigno a cena A própria Marlene ali A própria Marlene ali Tá refletida Tá vendo? Então acaba que Você não tem aquele reflexo real Em tempo real Mas eles conseguem dar uma deschavada Olha o reflexo dela na água ali Se eu mudar o ângulo Você vê que não é Tá vendo? Mas é bem convincente assim Pelo menos isso Será presa e processada Será presa e processada Olha ela aí Solta ela Tá recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas Merda O que aconteceu? Não se preocupe Dá pra consertar Consegui ajuda Mas não posso ir com você Então eu vou ficar Ellie Não vamos ter outra chance Ai Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no congresso Isso não é muito perto Vocês conseguem Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas O dobro do que o Robert me vendeu Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento Não vamos levar nada até eu ver elas Vocês me seguem Vocês podem verificar as armas Eu posso fazer um curativo Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade Quero que o Joel cuide dela Oh, não acho que seja uma boa Ellie Cheira as picuinhas Olha, leva ela pro túnel do norte Me espera lá Meu Deus Ela é só uma carga, Joel Marlene Chega de falar Você vai ficar bem? Agora vá com ele Não demora E você Não se afasta Vamos A Ellie A gente já tinha visto a modelagem jovem dela No The Last 2 Lá nos flashbacks Então Manteve a mesma Estou apontando só pra ver Vamos lá É, a dublagem segue Com aquele mesmo esquema De ficar baixa Assim, porque O que acontece Até tem gente Eu lembro no 1 Isso eu acho Tipo de coisa Errada Assim, tipo Querer defender o produto Quando realmente tem alguma coisa Que não condiz Tipo No próprio 1 Lembra a gente falando Não, mas é porque ela tá Meio afastada de você Ou porque o Joel tá Não, cara O 1 realmente tinha problema Na dublagem Saca? Esse aqui parece que também tem Porque assim Por mais que ele esteja afastado E sim, eles tem que usar Aquele efeito de Estar mais próximo ou não Ainda assim A gente tem que manter Uma dublagem audível Saca? Mas tudo bem Vamos ver se realmente Tá assim Me parece que sim Mas tem aqueles modos Que eu mostrei antes Não sei se aquilo Influencia também Eu não vou dizer que tá Ou não tá Porque eu não testei os outros Que a Ellie Essa parte Ela Ela é mais calma Ela anda devagar Coisas ilegais? Às vezes Você já contrabandeou Uma criança? Não É a primeira vez E qual é a sua relação Com a Marlene? Eu não sei Ela é minha amiga Eu acho Sua amiga, né? Você é amiga Da líder dos vagalumes Quantos anos você tem? Doze? Ela conhecia a minha mãe E tá me procurando E eu tenho 14 anos Não que isso importe E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles foram há muito, muito tempo Então em vez de ficar na escola Você decidiu fugir E juntar seus vagalumes É isso? Olha Eu não posso contar Por que você tá me levando Se é isso que você quer saber Quer saber qual é a melhor parte Do meu trabalho? Não preciso saber por quê Pra dizer a verdade Eu não estou nem aí pra você Hum, que ótimo Que ótimo Eu não estou nem aí pra você, mano Cara, eu fico pensando Um da lá Sua voz VR Ia ser da hora demais, mano É aqui O que está fazendo? Matando o tempo Hum? Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza De que vai achar algo A carinha dela Ela é muito debochadinha Caraca, velho Caraca, velho Nem me respondeu Já bufou e dormiu, mano Você fala enquanto dorme Odeio pesadelos Eu também Sabe, eu nunca estive tão perto Do lado de fora Ei, olha como é escuro Não pode ser muito pior lá Olha que é, hein Olha que é, hein Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi Desculpe a demora Tenho soldados em toda parte Como está a Marlene Ela vai ficar bem Eu vi a mercadoria Tem muita coisa Quer fazer isso? Vamos lá Hum Tá Quem quiser dar aquela pausa Zona aí Pá Aqui é só o A listinha Nada demais Se tem alguma coisa Pra cá Potoca Não Cara, os caras não potocam não, né Aqui nada Chuvinha lá fora Eu quero dar uma olhada na chuva Eu lembro a primeira vez Que eu cheguei nesse local aqui também Não acho estranho Nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha Não fomos a primeira opção deles E nem a segunda Ela perdeu muitos homens Não dava pra escolher É, espero que tenha alguém vivo Pra nos pagar Alguém vai estar lá Então, eu lembro a primeira vez Que eu cheguei aqui no jogo original Eu vi que escorriu uma água Pela janela Ali, ó Igual tá escorrendo ali, ó Tá vendo? Achei bem da hora Eles mantiveram Só que eles deixaram um pouco mais sutil, ó A do The Last 1 Ela tinha Era um efeito legal Principalmente pra época Mas era assim Parecia que uma lesma Tinha acabado de passar, assim Ficava um rastro esquisito Agora eles botaram até com a Iluminação indireta Ali de sombra, né Sombra Projetada na iluminação No caso Bacana Agora esse método aqui Era do The Last 2, não era? Não tô enganado Porque o Iluminação Eu acho que era um negócio vertical Se eu for não lembrando Que eu for falando errado Comenta aí, tá, gente? Ela disse que tem os vagalunos Que vieram de outra cidade A garota deve ser importante Qual é o problema? Você é filha de algum figurão por acaso? Algo assim Mapa das rotas Tô doido pra ver a área externa com chuva Achava aquele lugar bem da hora Quando eles vão correndo Dos carros com os holofotes Tá ligado? E já é aqui, na real Espere Tem uma patrulha na frente Tá legal Tudo bem Sobe Anda, garoto Toma cuidado Mas assim A dublagem em si Do jogo, né Fora esse probleminha Ela é maravilhosa, cara As vozes A atuação É incrível Olha a água, mano Que da hora, olha Caramba Mais uma vez Eu sempre gosto de ressaltar Um elogio Sempre Aos dubladores O trabalho de localização De dublagem Do Brasil É fenomenal Parabéns a todos Que trabalham Nessa área E assim Vocês mandam muito bem Não é à toa Que a dublagem Barra localização Do Brasil É considerada Uma das melhores Do mundo E realmente Vocês mandam Muito, muito bem Isso aí Não tem o que discutir Voltando aqui Pro visual Olha como é que é A chuva Tá muito mais chuva Tá ligado? Será que vocês me entendem? Aguinha escorrendo aqui Na hora Não façam nenhuma Diotice Rápido Virem Fiquem de joelhos Examine eles Eu aviso Coloque as mãos na cabeça Aqui é Ramírez No setor 12 Solicitando que venham Buscar três vagabundos Três vagabundos Pensa bem A gente pode fazer isso Valer a pena Cala a boca Cansei dessa merda O que é ETA? Alguns minutos Desculpa Desculpa A Tese não brinca não Irmão A Tese ela Positivo Infectada Nossa A Marlene armou pra gente Por que estamos levando Uma garota infectada? Não tô infectada Não? Isso aqui é mentira? Não posso explicar? É melhor explicar rápido Rápido mesmo Porque a Tese ela vai tirar Não me importa como se infectou Já tem três semanas Não Todo mundo se transforma Em dois dias Então para de mentir Tem três semanas Eu juro Por que ela armaria pra vocês? Não acredito Corre! Independente de acreditar Não corre Engraçado Esse negócio de transformação No The Walking Dead No inicio era assim Era três dias pra Mudar Depois era tipo Um minuto Já transforma E os caras ligaram Os holofotes Caraca Olha o efeito Da luz Na chuva Que da hora É o Joe Ele tá pesadaço Tá bom? A gente tem tudo A gente tem tudo Então O cara tá com uma fixa ali Com licença Ele Meu Deus Fiquei preso Tá Alguém escorrendo aqui Esses detalhes Que são da hora Mano Acho que aqui Tinha um buraco Ali Não sei qual que era o buraco Se era esse aqui Ou era o da frente Acho que era o lado da frente Viu nada, irmão Vai, vamos que dá Vamos que dá Estou ouvindo eles Rapaz, esses caras estão lá Do outro lado, né? Por mais que a parte de gameplay em si De jogabilidade não mudou tanto Mas por conta da movimentação Ter ficado mais realista Podemos passar por aqui Você sente no controle Uma mudançazinha Aqui embaixo Vamos passar correndo Fê, qualquer coisa Se eu falhar aqui Você já sabe o que fazer Aqui se você for Você anda e corre Geralmente dá pra você Passar sem ser visto Ou quase sem ser visto Tá, deu boa Que aí se você demorar For matar os caras For tacar coisas Se distrair Você se enrola todo Ali o melhor jeito Geralmente é esse Pelo menos Básico Cara, a água tá bem da hora, hein A água tá bem, bem da hora Tá Galera, é o seguinte A gente tá chegando aí Próximo de uma hora e meia De gameplay Eu acho que tá bacana Principalmente pra gameplay em 4K Vou ter que upar isso pro YouTube Já viu, né? Mas enfim Espero que vocês estejam gostando Calma, Bocatés Por favor Tô falando com o meu público Dá licença Tá bom? Tamo junto Então galera Espero que vocês estejam gostando Vai ter série aqui no canal Eu não sei se o próximo vídeo Vai sair hoje ainda Ou amanhã Tá Em relação ao lançamento Desse vídeo aqui Mas não se esqueçam gente Se você puder deixar um like Apoiar aí o canal Compartilhar com os amigos Comentar alguma coisa Pra dar um engajamentozinho Mais uma vez Infelizmente Eu sou obrigado a falar em nome De todos os criadores de conteúdo Que trazer série para o YouTube Está cada vez mais difícil Então se vocês puderem Dar um apoio aí pra todos nós A gente agradece imensamente E espero que vocês estejam gostando Do conteúdo É isso gente Até a próxima Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON